E o técnico do Aldax também seria um nome? Sérgio, fala daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver o que o atual treinador, que é o interino Delamore, está programando para esse jogo com o Campinense. Tem muito segredo também, né? A água serviu para refrescar o calor e para tentar esconder o jogo. Antes da pausa foram apenas 10 minutos de treino aberto. Logo em seguida, o técnico Geraldo Delamore comandou um trabalho tático fechado. Nada de imagens da imprensa. Mesmo assim, já foi possível ter uma ideia do time que deve entrar em campo nesta quinta-feira. Um que já parece definido é o dono deste setor aqui, a lateral direita. Lucas, recém-chegado do Palmeiras, treinou novamente entre os titulares. Então o time completo pode ficar assim. Fábio, Lucas, Bruno Viana, Bruno Rodrigo, Sanches Minho, Romero, Henrique, Alano, Elber, William e Arrascaeta. Isto se Robinho não entrar na equipe. Coupado, ele deixou a toca da raposa mais cedo. A boa notícia é que o Meia não vai mais precisar cumprir duas partidas de suspensão que restavam de uma punição recebida no ano passado. Mas quem não parece dúvida, como Arrascaeta, só pensa no Campinense. Segundo o Uruguai, o Cruzeiro tem a obrigação de vencer em casa e avançar na Copa do Brasil. Por a grandeza do clube, porque ele está acostumado a ganhar. Acho que temos que ser, como você falou, a obrigação de ganhar este jogo. Já sabemos que não vai ser fácil. O Campinense tem um bom time, jogando bem. Então tem que estar muito focado desde que comece o jogo. Mas Bruno Rodrigo avisa. É preciso respeito e inteligência em campo para não ser surpreendido no Mineirão. Fazer um jogo bem consistente defensavelmente, porque a equipe do Campinense tem jogadores de velocidade, jogadores que sabem fazer o gol. Então acho que hoje em dia no futebol tem que ter respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar a equipe do Campinense jogando forte, marcando eles forte. E quando tiver a bola a gente sair para atacar, para tentar fazer o gol na nossa casa é muito importante. Sem dúvida, Bruno Rodrigo, o respeito é bom e todo mundo gosta, mas está respeitando muito. Está de brincadeira. Real Madrid, Bayern e Campinense são os bilhotes cheios do mundo. Uma historinha para vocês aqui. Pelo amor de Deus, um time da grandeza do Cruzeiro tem que chegar no Mineirão e falar para o Campinense. Infelizmente, ou felizmente, vocês vão chegar aqui, vão tomar um, dois, três, quatro, cinco, não tem isso não. O futebol está nivelado, se estiver nivelado, está nivelado por baixo. Porque o Cruzeiro tem obrigação. Com o Delamore, sem o Delamore, com o treinador, sem o treinador, com o presidente, sem o presidente, qualquer coisa. O Júnior do Cruzeiro tem que ganhar. E parabéns aos meninos sub-17, que venceram ontem o Vasco e passaram a semifinal. Único clube mineiro lá na Copa do Brasil. Parabéns, garotada. Fora de casa, né? Tinha perdido em casa. Fora de casa, perdeu 2x1 e venceu 2x0. Parabéns ao Marcinho, parabéns ao Toninho, que estão fazendo excepcional trabalho na base. Agora vocês não estão conseguindo, técnico, que o jogador já está indo embora antes da hora? Está do meu pai. E eu tenho uma... Deixa eu te falar um negócio. O cara está indo embora ali, Robinho? Não, não tem ninguém indo embora, não. O Robinho estava chegando à Toca do Raposo. Olha como que eles querem mudar as coisas. Querem mutuar o ambiente maravilhoso do Cruzeiro. Entendeu? Pelo contrário, Robinho está feliz e o sonho dele era jogar no Cruzeiro. E agora a notícia de última hora que chegou para mim aqui, Cruzeiro procurou o Nedo Xavier. O Nedo Xavier. E ele não quis, porque o filho dele, mais velho, o Pérez, está convalescendo de uma cirurgia. E ele vai ficar cuidando do filho, não vai poder assumir o ator. É o Pérez de Souza? É o Pérez. O pai do Pérez, o Nedo Xavier, não vai assumir agora o Cruzeiro por causa do Pérez. A notícia mais interessante que ele deu foi que o Nedo Xavier é pai de Pérez de Souza. Mas todo mundo já sabe. Não, não, ninguém sabia, eu não sabia, não, não, sabia não. O Nedo Xavier é com o Nedo Xavier. E a cirurgia do Pérez não é para fazer uma plástica para não parecer mais com o Nedo, não. Pérez, desculpa aí. Todo respeito ao Nedo Xavier. Está bem, né, Pérez? Um abraço para você. Volte logo. Vem só. Estamos aqui na torcida. Volte logo que o Leofoldo não aguenta mais trabalhar todos os sábados. Todo respeito ao Nedo Xavier, né, Léo? Dadá, peraí, gente, estão querendo tumultuar. Dadá, peraí, Dadá Maravilha. O Serginho falou que é obrigação, sem técnico, sem técnico, é quatro, é três e tal. E na bola de cristal esse campeonato? Não, na minha bola de cristal, eu vou ser sincero, quatro a um Cruzeiro, porque é um campeonato, é muito ruim, desculpe. Reforço, Serginho, no telão, por gentileza, a gente começa agora uma série de análise a partir de reforços contratados pelo Cruzeiro. para o representante da torcida aqui fazer a sua análise. E na sequência você vai me falar sobre o treinador, você já sabe quem não vem. Quem vem, a gente não sabe. Todos nós já sabemos quem não vem, né? Serginho, então vamos lá, vamos ver se você dá o seu carinho primeiro para esse aqui. Lucas Romero, nove partidas, um gol. Romero, é um volante de contenção, está aprovado. Esse está aprovado. Deu certo, um dos poucos argentinos que deu certo aí. Então, carinho, não é? Olha o único que deu certo. Aprovado. Mais um. Só tem esse aprovado, é, por isso que eles não trocam. É, cadê o outro? Tem gente que botar o outro, vocês dois já estão reprovados. Vamos ficar quietos aí. Cinco partidas e Frederico Gino. Frederico Gino, pelo que ouvi do Frederico Gino, ele não é jogador para ser o volante do cruzeiro. Muito afoito, dando vários carrinhos. Então, Frederico Gino, reprovado Frederico Gino. Frederico Gino é o Gino, né? Como é chamado carinhosamente lá pelos companheiros. Reprovado. O aprovado não tem na mão, o reprovado tem. Tem, tem. Só que você falou rápido, eu mandei. Porque demorou. Depois a gente faz mais. Mas já está bora. Agora, o primeiro treinador, quem é que vem? O Reinaldo Rueda é o primeiro nome, mas deve demorar. Falaram em Marcelo Galhardo, do River Plate. O River Plate sendo eliminado, o Cruzeiro pode procurar sim. E cresceram as chances de um treinador estrangeiro ter o prazer de comandar o Cruzeiro nessa temporada. Por quê? Os brasileiros que estão por aqui não têm o nível do Cruzeiro Esporte Clube. A não ser que um dos grandes aí caia, qualquer coisa assim, né? Que não é o caso dos dois. Deixa eu falar, o Rueda aí, como é que chama? Reinaldo Rueda. Rueda. Diz que ele vai Rueda, acorda. Não, quem rouleu a corda foi o Jorginho, que muita gente não teve coragem de falar. E nós demos aqui. Tinha um acerto verbal. Tinha um acerto desde quinta-feira à noite, na semana passada. Tendo mais notícia aí, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque como eu disse ontem, quem não vem...